Tenho certezas, tenho dúvidas, tenho medo, tenho alegrias, tenho mágoas, tenho pensamentos loucos, sou eu, és tu, no fundo nós. Até porque cada vez que me sento aqui para conversar com alguém, eu sei que somos todos malucos. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma conversa neste podcast sobre saúde mental, autoconhecimento, questões pertinentes, outras só idiotas que depois de repente se transformam em questões também existenciais, ou somos todos malucos. A conversa desta semana também, lá está, mais uma vez foi uma conversa que surgiu de várias sugestões que colocam nos comentários do YouTube, portanto é isso que eu vos peço, venham, se estão a assistir isto no YouTube, venham aqui aos comentários, deixem o vosso comentário sobre a conversa, façam as vossas partilhas, se acham que esta conversa faz sentido para alguém, partilhem com essa pessoa, deixem também o vosso like, clicar no like e ativem as notificações porque é assim também que este trabalho vai passando nesta forma decorrente para outras pessoas. Ora bem, a pessoa que eu trago aqui hoje chama-se João Costa Ribeiro, é psiquiatra, mais um, já são vários os psiquiatras que passam nesta casa, foi considerado pela revista expressa como uma das 50 personalidades que podem definir o curso e o futuro do país, nada, só para não colocar pressão nenhuma, é membro da Mind Foundation e do Conselho Científico da SPACE, a Sociedade Portuguesa de Aplicação Clínica de Enteógenos, é uma das pessoas em Portugal que trabalha de forma certificada com psicadélicos, nomeadamente a ketamina, e trouxe-me este livro, Psicadélicos em Saúde Mental, que um livro mais, acho que podemos já começar, João, tudo bem, obrigado por teres vindo. Tudo bem, obrigado, bom dia. Este João, este livro é um livro mais técnico, certo? O Psicadélicos em Saúde Mental. Sim, é técnico, mas eu acho que qualquer pessoa pode compreender, tem secções também sobre a história. E tu tens aqui um capítulo. Sim, o livro foi coordenado pela SPACE, uma sociedade científica portuguesa para uso clínico de psicadélicos. Eu escrevi um dos capítulos sobre a ketamina e participei no capítulo sobre a psicoterapia assistida por psicadélicos. Ora bem, este é um tema que me foi sugerido aqui por várias pessoas. Eu tenho amigos meus que me falam muito também sobre isto, sobre a introdução dos psicadélicos nos tratamentos e nas terapias. E, primeiro de tudo, eu gostava de saber quando é que as drogas com efeitos psicadélicos começaram a ser consideradas como uma hipótese de tratamento? Quem é que deu este passo? Quando é que isto começou? Então, o uso dos psicadélicos na história da humanidade é ancestral e algum desse uso foi também para cura, não é? Mas, assim, mais recentemente era moderna de usar psicadélicos como forma de tratamento num ambiente clínico. Digamos, pode-se dizer que começou com o uso do LSD nos anos 50. E o LSD é uma história muito engraçada porque é uma molécula que foi sintetizada por um químico suíço, Albert Hoffman, e ela foi originalmente preparada e investigada para ser um tratamento para a hemorragia, para conter hemorragias, e só cinco anos mais tarde é que foi descoberta acidentalmente as suas propriedades modificadoras da consciência e há um episódio... Mas como é que passa de uma coisa que é tão física, não é? Como uma hemorragia, para um psicadélico? Mas quantas descobertas em medicina não foram acidentais? Esta foi, assim, uma... Aliás, a própria heroína surgiu para substituir, se não me engano, a morfina na altura. Sim, é um opioide e teve o seu uso terapêutico e é muito interessante que em qualquer molécula, em qualquer substância, está o potencial tanto de remédio como de veneno e isto, na palavra pharmakon, significa precisamente isso em grego, que é tanto veneno como remédio e aqui veneno e remédio são coisas muito culturalmente determinadas, então o uso de uma molécula e de uma substância é uma coisa muito culturalmente determinada. Sim. Mas deixa-me contar-te a história do LSD, porque é engraçado. Sim, estou curioso. E, pronto, há um episódio onde o Albert Hoffman acidentalmente tem contacto com o LSD e sofre algumas modificações da consciência e depois toma propositadamente, intencionalmente, uma dose um bocadinho maior e vai andar de bicicleta, isto foi cunhado como o Bicycle Day, em que ele, neste caminho de bicicleta, tem, enfim, a primeira experiência psicodélica intencional com o LSD. Ele era suíço? E foi parar à Bélgica, a andar de bicicleta, pelo menos na cabeça dele. Sim, pode ter feito uma grande viagem, pode ter sido assim. E depois, ou seja, o potencial de uma molécula com doses minúsculas de modificar a consciência era algo que não se sabia em que é que poderia ser usado. Então, a farmacêutica que produziu, o LSD, a Sandoz, começou a, não a comercializá-lo, mas a distribuí-lo a qualquer psiquiatra ou investigador, gratuitamente, para tentar perceber que usos é que se poderia dar ao LSD. Quer dizer, o potencial de modificação da consciência havia de ter algum potencial ou de investigação ou terapêutica. Então, o LSD foi distribuído gratuitamente por investigadores e psiquiatras pelo mundo inteiro. E as ideias iniciais do que seria o potencial do LSD começaram, no início, por ser como algo que simulava uma psicose. Então, para investigar como é que era a psicose, porque, de facto, há semeanças do estado psicadélico com a psicose. Ou seja, surgiu, se calhar, também um bocadinho para os investigadores e psiquiatras terem noção do que é que era uma psicose. Exatamente. Muitos usaram dessa forma. E depois acabaram por perceber que era diferente. E, nomeadamente, o tipo de experiências que se pode ter com o LSD. Não são só experiências assustadoras, que tipicamente são experiências psicóticas, podem ser muito assustadoras, mas também experiências profundamente... Espirituais? Espirituais, que nutrem a alma. Umas experiências muito significativas, experiências de amor. E, por exemplo, um dos usos, e foi aí que começou um dos caminhos do uso terapêutico, foi no tratamento do alcoolismo, em que inicialmente se pensava, porque às vezes no alcoolismo há o que se chama um episódio do delirium tremens, que é, na abstinência do álcool, é uma espécie de episódio psicótico e profundamente aversivo. E então pensam-se, ok, então vamos dar o LSD para criar este episódio aversivo. E depois começaram a perceber que não era pela aversão que o LSD funcionava, mas pelo amor que ele transmite, vamos dizer assim, e por experiências significativas. Mas a experiência que cada pessoa tem também depende da sua história, é isso? Sem dúvida, totalmente. Ou seja, uma das características dos psicadélicos é que são altamente suscetíveis ao mindset que a pessoa traz, à atitude mental, e ao contexto onde é tomada o psicadélico, que é chamado o set e o setting. Então, isso muda radicalmente, e muda nomeadamente uma experiência, por exemplo, num contexto recreativo, ou num contexto de dança, ou num contexto cerimonial, ou num contexto clínico e terapêutico. Então, mas onde é que se perdeu isso tudo? Porque tu estás-me a falar que isso foi nos anos 50 que se começou, mas todos, não digo todos nós, se tu tens outra noção, mas a grande parte da população tem um conhecimento do LSD, de um ponto de vista apenas recreativo, não é? Onde é que se perdeu isto aqui no meio? Porque dá a ideia que começou a surgir essas investigações, mas que alguns aí no tempo isso foi abandonado e vamos só curtir. Sim, sim, sim. Ou seja, repara. Qual é que foi a psiquiátrica que começou a vender essa porra? Mas os fármacos, vários, e a heroína deles, depois saem do seu contexto clínico e começam a fazer-se outros recreativos. Exato, quem começou a fazer disso um negócio? Repara, o LSD foi investigado durante 20 anos, nos anos 50 e 60, foram publicados mais de mil artigos científicos, foi aplicada a mais de 40 mil pessoas nessa época de investigação, que depois terminou, como tu disseste, terminou essencialmente a partir dos anos 70, com o proibicionismo, ou seja, a chamada guerra às drogas, a demonização das drogas, a demonização dos estados de consciência. Curiosamente foi nesse período que se veio cá para fora, começou a surgir de um ponto de vista mais recreativo. Não, ou seja, de certa maneira o proibicionismo já foi uma resposta a, por exemplo, o LSD ter saído dos laboratórios e dos contextos clínicos e depois ter sido associado a toda uma contracultura que estava contra a guerra, drop acid, not bombs, este tipo de discurso que era, enfim, muito antagónico politicamente e, como acontece muitas vezes na guerra contra as drogas, proibir uma droga estar também a afetar as pessoas que a usam e a intenção, ou pelo menos o efeito, é discriminar e controlar as pessoas que a usam. Mas dá a ideia que houve... Parece-me que o principal problema foi esse salto da terapia para o uso recreativo, que terá levado também para essa proibição, não é? Porque é como se se achasse, não é? Porque tomar de forma recreativa não é de toda a mesma experiência que o... Não é, mas também não tem que ser demonizado. Não? Não, de maneira nenhuma. Há um filósofo alemão, o Thomas Metzinger, que fala sobre uma cultura da consciência. E é o quê? Ou ele propõe isto, que é para nós podermos ter uma diversidade de estados de consciência na nossa vida e poder cultivar aqueles que nos fazem bem, nos fazem sentido. Mas isso implica muita responsabilidade. Precisamente. Então, o proibicionismo retira totalmente a responsabilidade das pessoas. E em Portugal, felizmente, já não temos uma política proibicionista, temos uma política de redução de riscos, onde está descriminalizado o uso de substâncias e cuja filosofia por trás é dar informação às pessoas e dar-lhes autonomia para decidirem sobre a sua própria consciência e minimizarem os riscos, porque há riscos também. Mas isso está no controle da pessoa, não está no controle do Estado. Sim, mas como é que eu ia te explicar isto? Olha, era aquilo que eu, no alinhamento que eu tinha aqui, que era uma coisa que me acontecia muito. Eu, quando falo, por exemplo, às vezes nas redes de coisas mais sérias, de temas mais sérios ou das minhas opções, porque eu lido desde pequeno com questões relacionadas com a ansiedade e com a perturbação possível ou compulsiva, quando falo destas questões há sempre alguém que diz assim, é pá, fuma, mas é uns canhões, pá, que isso... E, ou seja, eu acho que isso também não é a melhor atitude. Ok, então, o que é que tu fizeste quando te diz aí? Se foste pesquisar, será que isto é bom para mim? Será que não é? Quais são os riscos de tomar os canhões? E tomaste a tua decisão. Mas eu acho que é importante teres um profissional que te dê esse controle. É importante teres um profissional que te diga quais são os riscos. Que suporte. Suporte. Sem dúvida. Porque isso é a mesma coisa... Não estamos a falar de terapia. Sim, sim. Estamos a falar do uso de substâncias e, claro que é importante ter profissionais que avisem-se sobre, olha, os riscos são estes, mas a política de redução de riscos, a filosofia de redução de riscos, vai ao encontro das pessoas. Porque por mais que tu proibas, as pessoas vão usar. E o proibicionismo só cria um mercado negro mais caro e cheio de criminalidade. Então, a política de redução de riscos é ir onde as pessoas estão, ajudá-las. Como? Ajudá-las, por exemplo, a dizer, olha, se usares esta substância, tem cuidado. Podes ter estes e estes efeitos. Que precauções é que deves tomar para usar? Não tomes uma dose logo, duas doses seguidas em 10 minutos, porque ela não vai fazer efeito. E outra questão da redução de riscos é o drug checking. Que nós, felizmente, temos esse serviço em Portugal. Que é saber a origem da droga, é isso? Que é um serviço prestado pela Cosmic Care. E eles têm um lugar físico na Penha de França. E estão em festivais onde se faz uso de psicadélicos. onde podes levar as substâncias que tu compraste, que não sabes o que são. Podes pensar que compraste a Hexazim, mas pode ter qualquer outra substância lá. E eles testam. Porquê? Fazem análise para perceber. Fazem análise química e da potência. Se isso não é o podestomar, é porreiro. Olha, afinal é mais... Não, não é o podestomar, é porreiro. Mas é, olha, isto tem realmente o que tu estás a pensar que tem, ou não, isto está adulterado, não tem, para tu poderes tomar em segurança. Porque tu vais tomar de qualquer maneira. Sim, essa premisa, tu vais tomar de qualquer... Mas isto também não é falta de responsabilidade? Não, acho que não. Isto tomar de qualquer maneira? Não, porque é a realidade. O provisionismo não faz com que as pessoas não usem. faz com que as pessoas usem de forma mais arriscada. Sim, porque eu estou a pensar... Sim, tens razão. Porque eu estou a pensar da minha perspectiva. Eu não tomava, mas isso sou eu. Pronto, e é uma opção. Ou seja, é preciso dar autonomia, é preciso dar educação às pessoas para poderem tomar as suas próprias decisões sobre a sua mente e os seus estados de consciência. Achas que a mensagem do risco continua a não chegar ao consumo recreativo? Eu acho que vai chegando, sim. Eu não tenho consciência porque eu não saio desde 1983. Por exemplo, se fores a uma rive ou se fores a um festival... Olha, no outro dia eu ouvi falar... Desculpa, interromper, mas é que eu ouvi falar uma coisa super interessante que é no Boom, tu tens profissionais de saúde que acompanham pessoas a ter as suas viagens ou na hipótese de terem uma bad trip, não é? Sobretudo, sim. Ou seja, é Cosmic Care que presta esse serviço de Psych Care. Então, no Boom Festival tem uma área muito confortável, muito fofa, muito acolhedora, onde se tu tiveres a passar um mau momento, podes ir lá pedir ajuda. E eles vão-te acompanhando porque, de facto, os psicadélicos, tanto como modificadores potentes da consciência, têm o potencial para fazer um bem enorme e transformador, como têm o potencial para o que tu estás a descrever, uma bad trip, que pode ser assustadora e até traumática. Então, as pessoas que estão a passar por isso, ou se vêem alguém a passar por isso, podem levar no Boom Festival a Cosmic Care, onde essa pessoa vai ser cuidada, vai ser acompanhada. Uma das coisas mais importantes de atravessar uma experiência desafiante, psicadélica, é poder estar acompanhado com alguém em quem confie, que vá falando e vá permitindo o atravessar e o movimentar-se dessa experiência. Não é o parar a experiência, não é o aprisionar a pessoa, mas poder fazer-lhe companhia e, obviamente, também monitorizar alguns riscos físicos que também aparecem. Mas, por exemplo, uma pessoa que... Há grandes diferenças entre um consumo recreativo, não é? E um consumo terapêutico. Claro. Desde as dosagens. Tu, neste momento, trabalhas especialmente com ketamina. Eu trabalho com ketamina, ou seja, é a única substância com propriedades psicadélicas que está licenciada medicamente. Ok. LSD não está, é isso? LSD não. Só agora, neste momento, em contexto de investigação, LSD, a psilocibina, que é a substância ativa dos cogumelos mágicos, o MDMA, que é o externo... Já quem trabalha com os cogumelos mágicos, não. É só ketamina neste momento. Não, assim, em termos de... Legais e... Trabalho clínico, legal, licenciado, só com ketamina. Na Austrália, vai, agora no verão, começar a ser permitido o uso clínico aplicado por psiquiatras e profissionais de saúde mental de psilocibina e de MDMA. Em alguns estados, nomeadamente no estado do Oregon, nos Estados Unidos, também vai estar, digamos assim, regulamentado o uso livre de psilocibina, que não é um uso terapêutico necessariamente, mas são sessões facilitadas por, enfim, pessoas que vão facilitar as sessões. Mas, claro, muitas pessoas vão buscá-la para uso terapêutico, obviamente. Mas, pronto, são coisas que estão a nascer, mas fora isso, só a investigação. Mas, em termos, exatamente, em termos de investigação de ensaios clínicos que têm sido feitos, já há muita coisa feita, por exemplo, em relação à ketamina? Então, a ketamina tem já uma base bastante sólida de investigação, ou seja, por exemplo, o primeiro uso de ketamina em saúde mental deu-se logo nos anos 70, pouco depois da síntese da molécula. A ketamina é um anestésico e, lá está, novamente a história, percebeu-se que em doses sub-anestésicas, em doses baixas, cria também uma modificação da consciência, um estado transformador, um estado também catártico e que facilita um processo de psicoterapia e isso começou a ser usado desde os anos 70. Depois, a partir dos anos 90, começou a ser investigada meramente como antidepressivo e aí construiu uma base muito sólida de ensaios clínicos e já com meta-análises publicadas a validar a sua eficácia e a sua segurança como antidepressivo. E aquilo que nós fazemos, por exemplo, o meu trabalho hoje em dia na Liminal Minds é terapia assistida por ketamina que conjuga estas valências todas, estas potencialidades da ketamina como antidepressivo, como psicadélico e como, enfim, um dos efeitos dos psicadélicos e que é partilhado por muitos psicadélicos incluindo a ketamina, que é esta ativação da neuroplasticidade. Então, a pessoa fica mais maleável, mais flexível a mudar padrões de pensamento, padrões de comportamento e, portanto, é uma ótima conjugação com a psicoterapia. Há riscos na terapia? Sim, claro. Ou seja, todos os tratamentos, todas as substâncias têm riscos. Sim, sim. Ou seja, há riscos físicos que nesses são muito baixos. Ou seja, há questões mais cardiovasculares, portanto, é preciso fazer uma triagem, uma avaliação para prevenir que a pessoa, enfim, não tenha essas condições que seriam de risco e, portanto, não pode fazer o tratamento. E depois há riscos psicológicos também, ou seja, um tratamento, seja a ketamina, seja outros psicadélicos, são tratamentos que modificam muito a consciência e, apesar de... Mesmo em microdoses, em coisas muito... Sim, sim. Ou seja, esta é a potencialidade deles e, modificando muito a consciência, também há um risco de haver uma desestabilização emocional e, por isso, é muito importante, especialmente se as pessoas forem procurar este tratamento por um problema de saúde mental sério e diagnosticado, que, de facto, o façam de uma forma bem acompanhada por profissionais de saúde mental, por este risco de se abrir uma instabilidade emocional que, às vezes, faz parte do processo. Mas essa instabilidade emocional não é permanente. Não, não. Era isso que, por exemplo, porque tu conheces muitas histórias de quem... Ou conhecemos muitas histórias de quando pessoas tomam de forma recreativa, podem ter surtos psicóticos, que depois a coisa já... Atenção, isso também acontece, ok? Sobretudo vê-se no uso recreativo e, sobretudo, enfim, várias condições. Que pode, depois, potencializar já outras coisas, não é? Pode, acontece. É raro, atenção, uma psicose de longo prazo após o uso de psicodélicos é uma coisa rara, mas pode acontecer e, hoje em dia, de facto, há um hype muito grande com os psicodélicos e, de facto, eles têm, enfim, já a evidência muito, muito promissora, mas também há riscos, sem dúvida. E daí a necessidade de haver um bom acompanhamento, se for, para uso terapêutico. E uma boa triagem também em relação à pessoa, não é? Sim, ou seja, parte do processo da terapia assistida por psicodélicos, o primeiro passo é a avaliação, ou seja, ver se há contraindicações e ver se esta pessoa tem condições para fazer o tratamento. E para que serve... Para que questões é que uma pessoa pode usar psicodélicos? Ou fazer terapia com psicodélicos? Depressão é a mais conhecida, não é? Sim, as maiores indicações, neste momento, mais estudadas são a depressão, as perturbações por uso de substâncias também estão a ser bastante investigadas, tem sido investigada a ansiedade e a depressão em situações de doença muito grave, doença mortal, doença oncológica. Isso é uma aplicação muito interessante também, porque, af e ao cabo, os psicodélicos mostram ter efeitos relativamente rápidos e mais rápido do que, se calhar, os antidepressivos tradicionais ou uma psicoterapia tradicional. E quando estás na iminência de, enfim, de uma doença que não sabes... De fim de vida, sim. O quanto tempo vais viver é importante e não só, de facto, aí tem questões muito particulares, que são questões existenciais e os psicodélicos trazem essa dimensão que, às vezes, é mais difícil ser trazida por, se calhar por psicoterapia mais convencional. Esta dimensão existencial, o que é que é o significado da vida, o que é que é a minha vida e experiências que põem em perspectiva a tua vida, a tua conexão aos outros e ao universo, experiências chamadas de tipo místico, que são uma das características mais peculiares destas terapias. Ou seja, que dificilmente são... aparecem noutro tipo de psicoterapia. Aqui podem aparecer, frequentemente, experiências de tipo místico e que a investigação tem mostrado serem terapêuticas. Tu já tiveste recados desses? Com experiências místicas? Sim. Com a ketamina, sim. Sim, não é tão comum com a ketamina, especialmente com as doses utilizadas, mas sim, por exemplo, uma experiência de alguém que estava a confrontar a morte na sua vida e, de facto, teve assim uma experiência destas de união com o universo, de uma paz imensa e de desejar essa paz a esta pessoa e isso foi... é reparador, dá uma tranquilidade. Mas, por exemplo, uma pessoa que está a fazer uma psicoterapia e tem uma depressão mais grave e que está a fazer psicoterapia e toma antidepressivos. Os antidepressivos vai ter que tomar durante X tempo, não é? Um ano ou whatever. Com os psicadélicos, esse tratamento é feito durante quanto tempo? Olha, ainda não conhecemos a durabilidade. Sim. Falando, por exemplo, da ketamina, há de tudo. Ou seja, há pessoas que fazem um tratamento, digamos assim, um ciclo agudo, que dura essencialmente um mês e melhoram e, enfim, transformaram qualquer coisa e não voltam. Há pessoas que precisam de manutenção, efetivamente. Manutenção na... De, imagina, dois em dois meses fazer uma sessão. Porque essas sessões são sempre acompanhadas, as pessoas não levam ketamina para casa. Não, não. Para tomar. Sim, são sempre acompanhadas. Depois, com os outros psicadélicos, a investigação mostra que, de facto, em algumas pessoas, em poucos tratamentos, depois tem uma durabilidade até um ano. E, portanto, mantém-se. Ou seja, é como se tivesse operado uma mudança profunda. Mas, para outras pessoas, não. Efetivamente, poderá ter sido pouco. E os ensaios clínicos têm esta limitação porque têm um início e um fim. E nós não somos todos iguais, não é? Então, há pessoas que provavelmente precisariam ou de mais psicoterapia, ou algo que se chama a integração da experiência psicadélica mais continuada. Ou mesmo, se calhar, de mais sessões. Porque aquilo que acontece, ou pelo menos, a ideia que me dá é, imagina, uma pessoa feia, vai ter convosco, é feita então essa triagem, ok, esta pessoa está bem, está bem no sentido físico para o de fazer este tratamento. A pessoa faz, é que é comprimida, é injetável, é... A catamina é administrada, tipicamente, por uma injeção intramuscular ou uma perfusão endovinosa. Pronto. Toma, fica ali quanto tempo? Olha, uma sessão de catamina dura duas horas a duas horas e meia. O estado da catamina, o estado assim mais agudo desta experiência psicadélica, dura essencialmente uma hora. E durante essa hora a pessoa está deitada na cama, está num quarto, acompanhada do terapeuta. E o terapeuta vai colocando questões ou... Sim, há as duas modalidades, ou seja, a pessoa pode estar mais imersa na sua experiência. Há sempre música, a música é assim um fator fundamental e especialmente ela interage muito com a catamina. A música é uma das coisas que leva a experiência e o movimento. Mas música é tipo Boom Festival? Pode ser, também. Ou seja, a arte. Ou uma coisa maior. A diferença das pessoas. Por exemplo, há pessoas que querem coisas muito suaves e música eletrónica mais difusa. Há pessoas... Maria Leal, não? Mas nunca fizemos. Mas nada está excluído. A verdade é que... Olha, a música deve ser sobretudo... Opa, se der, não é? Pode fazer sentido algo. Talvez no final. Para rir. E é importante rir. E é importante brincar. Mas a música é importante que seja algo que está em sintonia com o que a pessoa está a sentir e que seja agradável. Mas, por exemplo, já tive um paciente que me pediu, ah, não, eu quero mais batida. Ou seja, e tive mesmo. Por músicas de tipo Boom Festival, aliás, foi uma experiência incrível. Então, a música... Pode ser música clássica também. Pronto. E nessa... Durante essa hora, a pessoa pode estar mais imersa ou pode estar a conversar com o terapeuta. No que se chama, off-up, terapia psicolítica. Ou seja, é como se fosse uma sessão de psicoterapia em que a pessoa está a falar, mas está sob o estado psicadélico, tipicamente um estado psicadélico mais ligeiro, onde há uma diminuição das defesas, há uma maior abertura emocional, a pessoa consegue falar de temas que, se calhar antes não conseguia, porque se defendia, porque os evitava, então... Às vezes até de forma inconsciente? Não, no inconsciente, não. Não? Não. Neste tipo de abordagem psicolítica, a pessoa está consciente. Não, não, estou a dizer, a pessoa não falava de certos temas até de forma inconsciente. Era uma defesa... Ah, sim, sim. Uma defesa que não está presente, não é? Muitas defesas são inconscientes, sim. Mas a pessoa é isso, está sempre consciente nessa experiência? Sim, depois, sempre, sim, ou seja, por definição há consciência, porque a pessoa está a ter uma experiência, às vezes, em doses mais altas de catamina, a pessoa pode não conseguir falar muito, mas está consciente e está a navegar esta viagem, digamos assim, da qual vai sempre regressar. É muito importante. Exato, não fica lá, isso? Não. Mas isso é um dos maiores receios. Eu tenho, era isso que eu tenho, eu tive a ler, quando estava lá no vosso site, eu percebi que eu, no meu caso, eu poderia ser um candidato a catamina. Sim. Não é? Pronto. Não, não, no sentido em que eu lido com questões de uma perturbação opossível-compulsiva e ligo lá que também há hipótese, não é? Sim. Só que eu tenho medo. Ok. Legítimo. Eu acho que todas as pessoas que nos procuram têm medo. É pá, mas não sei se fariam, eu acho que se, porque também é preciso a abertura da parte da pessoa ou não, porque eu acho que se eu for com esta perspectiva de medo, também não é muito bom para mim. Não, por isso é que existe a preparação, ou seja... Tivesse pessoas que voltaram atrás nessa preparação, no sentido, foram lá e disseram pá, afinal não queres. Não, não, não. Ou seja, um dos objetivos da preparação, que são duas sessões antes da primeira sessão de catamina, é precisamente cultivar na pessoa esta atitude de capacidade de largar um bocadinho o controle, de conseguir deixar-se ir e ganhar confiança, e isso tem muito a ver também com a relação, porque a pessoa não vai estar sozinha, vai estar acompanhada e começar a criar uma relação de confiança com quem está ao teu lado, a apoiar-te, e obviamente essa confiança não acontece de um dia para o outro, nem é súbita, mas há uma série de... Ou seja, como é que é a preparação? Para já falar sobre que tipo de experiências é que tu podes sentir e isso já te dá assim um mapa mental de ok, posso sentir isto, posso sentir aquilo. Depois dar instrumentos e técnicas de navegar a experiência. Por exemplo, conseguir respirar, fazer uma respiração abdominal, várias técnicas... Aliás, eu suponho que vocês, se vêem que a pessoa está a ficar exaltada de alguma forma, também estão lá para isso, não é? Estamos lá para isso. Explicamos o que é que fazemos. Estás acompanhado, respira fundo lá. Exatamente. Está tudo bem. Lembra-te tudo. Estás no seu espaço seguro. E conversar. Uma das principais atitudes mentais para ter perante uma viagem psicodélica é a curiosidade. É a mente principiante. É um olhar sem julgamento. Mas é curioso porque, por exemplo, para quem lida com a perturbação possível compulsiva, é uma questão, eu não gosto de dizer que é uma doença, uma condição em que o controle está muito presente. É a necessidade de controlar, é a incapacidade de aceitar a dúvida. E por isso eu imaginar numa situação onde estou colocado perante a dúvida e perante o não ter controle, isso para mim é angustiante. É, mas também pode ser profundamente terapêutico. Nós já tivemos, não estou aqui a querer convencer de nada, mas nós já tivemos algumas pessoas com POC ou com sintomas ou traços obsessivos e de facto é muito curioso porque muitas vezes as pessoas mais obsessivas podem ter muita dificuldade em ter experiências intensas porque esse controle até a um nível inconsciente faz com que a experiência não se dê. É como, por exemplo, a hipnose, é a mesma coisa. Sim, sim. Há descrições clássicas de pessoas obsessivas que tomaram o LSD em doses altas e não tiveram... E ficou na boa. Mas, com a preparação, este a cultivar em si mesmo a capacidade de abrir mão do controle, de abrir mão dos pensamentos, que são coisas que, por exemplo, abrir mão dos pensamentos, o desapego dos pensamentos, é algo que provavelmente é uma ação intrínseca, por exemplo, da ketamina e provavelmente de outros psicadélicos, que os pensamentos é uma experiência muito comum. Pessoas que vêm invadidas de pensamentos, de repente começam a sentir o efeito da ketamina e dizem, ah, não estou a pensar em nada. Há muito tempo que isto não acontecia. Ou dizem assim, ah, os pensamentos estão a vir, mas eles não se colam. Eles estão por lá, mas parece que já não ficam. É engraçado. É um trabalho que eu faço com meditação, por exemplo. Por exemplo. E, de facto, um dos mecanismos pelos quais os psicadélicos atuam é ativando estas capacidades de mindfulness. Não sei que tipo de meditação tu fazes. Faço mindfulness, procuro... Às vezes faço meditações, faço... Tenho amigos que trabalham mesmo com meditação e muitas vezes eles fazem ciclos de meditações guiadas e durante um mês, em que cada semana há uma meditação guiada diferente. E às vezes eu faço esse trabalho, não é? Então tu tens uma das melhores formas de preparação para uma experiência psicadélica. Estás-me a convencer, estás a ver? Mas não é o objetivo. Eu vou dizer, eu já experimentei algo que se chama rapé. Ou sabes o quê? Sim. Uma mistura com tabaco, inalada e tal. Ah, desculpa. Foi estranho. Foi estranho. Foi estranho porque eu tive atitudes... Lá está, eu estava consciente e estava a ter atitudes e a dizer coisas que não sabia porque é que estava a dizer. Interessante. Então, a seguir a isso... E acabei a chorar à chuva. Que interessante. A seguir a isso, se calhar precisavas do que se chama integração. Sim. Não sei se fizeste. Ou seja, aqui é falar com alguém. Não tem que ser assim a integração, mas pode ser ter um conjunto de sessões onde falas com alguém sobre a tua experiência. Que sentido é que tem? O que é que apareceu? A primeira coisa que eu tive foi muito a questão obsessiva. Logo, eu vou tomar isto e isto vai-me fazer mal. Eu vou ficar... Porque de onde é que isto vem? Vem-me para os pulmões e vou ficar cheio de doenças e coisas. A parte claramente obsessiva. E depois acabei por experimentar e tive essa experiência que não sei se foi de todo agradável. Não consigo descrever o que é que foi. Foi interessante, exatamente porque tive essa questão de estar... E estava num ambiente minimamente seguro, com pessoas que conhecia, lá está, porque eu acho que isso é super importante, não é? Sim, sim. E por isso é que também me deu essa confiança, ok, eu vou experimentar isto, mas não fiquei com vontade de experimentar outra vez. Ok, e não é preciso. Se calhar ainda podes integrar essa experiência. Falando com alguém sobre ela e coisas sensíveis a estes temas e há terapeutas de integração mesmo, ou seja, que veem pessoas só para falar sobre as suas experiências psicodélicas ou de estados modificados de consciência. Mas eu diria que houve aí coisas que apareceram, não é? Mas sabes onde é que me aparecem mais coisas? É exatamente na meditação. E sobretudo meditações guiadas. É onde eu tenho as melhores experiências, é nas meditações sobretudo guiadas, onde... Olha, ontem, por exemplo, estava a fazer uma meditação... É muito engraçado que é a mesma meditação ao longo da semana e cada dia eu vou ouvindo coisas diferentes. E a meditação é a mesma. Tem que engraçar. Não é, porque há momentos em que devo estar mais atento do que outras. E ontem dei por mim a chorar a babiranha a meio da meditação e foi algo... E depois a minha mulher até me viu assim e perguntou se estava tudo bem. E eu disse, está, está, não é mau. Foi bom. Que bom, podia sentir emoções. Sim, sim, foi bom. Dar desmovimento. Sim, sim. E isso é muito curioso. E de facto, repara, os psicodélicos são só uma forma de facilitar estados modificados de consciência. Se calhar há outras meditações. Não é, e não é, os psicodélicos não são neste momento ainda, são o quê? A terceira ou a quarta linha de intervenção? Assim, neste momento... Ou depende dos casos? Bom, só podemos falar da ketamina porque os outros estão em investigação. Ketamina, hoje em dia, está, enfim, talvez terceira ou quarta linha, sim. Sobretudo, aquilo que eu li é sobretudo... No que se chama depressão resistente. Exatamente, sim. Pressão resistente pode ter várias definições. Quando já não funciona muita coisa, não é? E a pessoa, ok, não é o último recurso, mas é já um recurso quando já não funcionam os antidepressivos. Sim, tipicamente. Tipicamente, sim. Mas sim, há várias formas de criar estados modificados de consciência. E a meditação deles chama coisas má. Por exemplo, uma coisa chamada respiração holotrópica, que curiosamente foi criada por um dos investigadores pioneiros da terapia com LSD, o Stanislav Grof. Quando foi proibido, em resposta ao proibicionismo, ele criou uma técnica de respiração que também induzia estados modificados de consciência. Provavelmente leva à hiperventilação ou alguma coisa do género, não é? Sim, sim, sim. E... Pronto. Há muita coisa, não é? Que tu podes... E uma coisa que há em comum, portanto, o que tu estavas a descrever? Eu estava a chorar, estavas comovido, não é? E os psicadélicos resgataram esta linguagem da alma para a terapia. E, quer dizer, nós numa sessão falamos das experiências de amor, das experiências de aventura. Tu viste pessoas a transformarem-se? Claro. Ou seja, de facto, nos meus anos estudos de psiquiatria, eu nunca vi, mas não era frequente ver processos de transformação tão acelerados. Ou seja, uma pessoa num período de um mês consegue... Não só aparecem muitos temas que às vezes demoram tempo a aparecer, como de repente consegue operar transformações de uma forma acelerada. Não é os dez anos de psicoterapia numa sessão. Mas é... Enfim, muita transformação e palpável num mês, por exemplo. Atenção, não funciona em todas as pessoas. Pois é. Mas naquelas que funciona, de facto, é impressionante. E vem com esta alma, com esta emoção que tu falas, com comoção. São sessões em que, até para nós, terapeutas, são emocionalmente muito afetivas. Te comoves também, não é? Também. Também te transforma a ti. Também. Então, é uma forma de fazer psicoterapia muito bonita e que, de facto, resgata o sentimento. E uma das características mais específicas destas terapias como psicadélicos é principalmente esta componente experiencial. Ao contrário de estar numa terapia... Bom, já não falamos sequer de tomar medicamentos antidepressivos, onde não há problema na psicoterapia. Mas uma terapia pela fala só é uma coisa mais reflexiva, com menos experiência. A terapia com psicadélicos é uma terapia primariamente experiencial. E aquilo que nos transforma mais é a experiência. É aquilo que tu experiencias. Sim, claro. É aquilo que tu experiencias na primeira pessoa que tu viveste. E, de facto, os psicadélicos trazem... É uma das componentes pelas quais eles são tão especiais. É como se uma pessoa que vai fazer terapia com a ketamina... É como se a ketamina ativasse aquilo que é necessário ser ativado. Será? Percebes o que eu estou a dizer? Percebo. E isso é uma das... Uma das atitudes mentais que se cultiva nestas terapias... É que o que se chama confiança no processo. Que aquilo que vai aparecer é aquilo que precisa e a resposta à tua intenção que colocaste... E que não será mais do que aquilo com o que tu podes lidar porque vem para a tua transformação e vem de ti. E uma destas... Outra das características especiais destas terapias é que o terapeuta está, de facto, sobretudo numa posição de facilitar que a sabedoria interna da pessoa floresça durante este estado expandido de consciência. Como se a pessoa fosse primariamente o seu próprio terapeuta. E o terapeuta está ali a facilitar que isso aconteça. Então, põe-se muito ao lado da pessoa a acreditar na sabedoria que a pessoa tem e que vai despertar. Claro, isto é uma atitude terapêutica. Não é... Diria... Não pode ser generalizada a dizer... Cada caso é um caso. Tudo aquilo que aparece é o que tem de aparecer. Não. Há experiências desafiantes. Há riscos. Há coisas que não eram para aparecer. Sobretudo em contextos recreativos. Mas também, às vezes, em contextos terapêuticos, nem tudo é necessariamente... Mas eu acho que... Mas cultivar esta atitude de que aquilo que tu vais encontrar é, de facto, uma resposta e algo com o qual tu vais aprender, é uma atitude, no meu entender, muito positiva e terapêutica. Ao fim e ao cabo, definir esta terapia assistida por cicatórios como uma aprendizagem pela experiência... Sim. É... É... Acho que é a atitude... É uma atitude muito terapêutica. Mas eu acho que... Estavas a dizer essa parte de... O que aparece em contextos recreativos. Eu acho que, naturalmente, não é a mesma coisa. Porque não há uma predisposição. Teoricamente, não é? No sentido, imagina, uma pessoa que vai curtir e vai tomar LSD ou outra coisa... Vai, se calhar, com o intuito se divertir. Mas pode... E, de repente, aparecer-lhe qualquer coisa sobre a infância ou whatever, não era a experiência que ele estava à espera ter. Não era. Mas, de facto, acontece. Mas... Mas estás a perceber. Ou seja, tu estás preparado. Tu estás nesse contexto de seguro e de terapia. E que, ok, eu venho com essa consciência e abertura de... Vamos ver o que é que acontece. E não venho... Não vou para a terapia para curtir. Certo, certo. Atenção. Não, a diversão pode ser muito terapêutica. Aliás, tu escolheste esta palavra. Brincar porquê? Olha, escolhi... Mas, olha, antes lá só dizer... Entre o recreativo, estás a dizer ir para uma festa dançar. Atenção, é maravilhoso dançar. E o estar em terapia com psiquiatras e psicólogos, há todo um mundo do uso não regulamentado de psicadélicos. Que não é só para diversão ou para dançar. Há contextos de exploração pessoal, há contextos cerimoniais, há contextos... Lá está o rapé, a ayahuasca, por exemplo. Há contextos de crescimento pessoal em grupo. Sim, sim, mas eu já estava a falar especificamente da malta que vai para Santos. Mas acontece que quem use psiquiatras, e há relatos disso, a intenção era simplesmente divertir, de repente tem um insight e pode ter sido transformador pela positiva também. Sim, sim. Brincar. Olha, eu escolhi brincar, porque de facto acho que os psicadélicos trazem muito de brincar. E no meu entender, e como eu gosto de estar em terapia, é poder chegar ao ponto de brincar com as coisas. E brincar não é fazer troça ou... Não, brincar é ter uma leveza para com as coisas que nos aparecem, com a nossa loucura, de poder sorrir para ela gentilmente, poder rir-nos de nós próprios. E o brincar traz esta coisa de experimentar. Deixamos experimentar uma coisa diferente. De fazer diferente. De abertura. De abertura. Eu acho que brincar é fundamental, para a vida em geral e para a terapia também. A atitude de poder trazer algo sério, senti-lo, descarregá-lo, mas depois dar-lhe um movimento e poder sorrir para isso e podermos pôr fora com esta... Como uma criança, olha, lá está, para as coisas. Porque quando uma criança brinca, ela está a ver um campo de possibilidades. Sim. E de coisas que na nossa mente mais rígida se fecham. E olhando mesmo para os problemas sérios, com este campo de possibilidades que o brincar tem implícito, cria movimento, pode criar transformação. A questão de tu não dares mais peso às coisas do que elas já têm, não é? Sim. E criar ligações e descobrir coisas novas. Às vezes a loucura pode ser algo surpreendentemente de valor e criativo também. Os pacientes. Eu também colaboro com o Manicobi, não sei se já ouvi isto falar. Sim, sim, sim. Sim. Esse projeto. Sim. Muito curioso, sim. Quer dizer, e ali a loucura é trazida como, enfim, algo criativo e produtivo, por exemplo. Isso é, tenho que trazer cá alguém desse projeto, sim. Cristãs. Sim, porque é muito interessante. Olha, uma coisa curiosa que é, qual é a idade dos pacientes, tudo o que vocês lá têm? Olha, a maior parte está entre os 30 e os 50, diria. Pois, era aquilo que eu pensava, porque eu acho que seria muito curioso tu levares lá, tipo, a tua avó. Mas olha, curiosamente, também temos pessoas com mais 60 anos. Pois é isso. Qual foi a pessoa mais velha que já lá tiveste? 60 e tal, acho eu. Mas já ficamos todas à procura com mais idade. Mas era um caso disso, dessas depressões, depressões major que estão... Sim, ou depressões, ou às vezes pessoas que chegam a uma fase da vida, que têm uma história de depressão de longa data e, enfim, olham para a frente, não é? E eu não quero continuar a viver assim, eu quero ver se consigo viver mesmo com mais qualidade de vida. E sabem ao que vão? Sabem. Isso é curioso. Acho que é o possível. Seja lá só com pessoas que sabem ao que vão. Sim, mas, curiosamente, por exemplo, nós começámos, nós implementámos isto no Hospital Beatriz Ângeles, inicialmente. E aí, ou seja, esta terapia era proposta a pessoas que, quer dizer, não vinham ter connosco para fazer terapia assistida por ketamina. Não, temos este tratamento novo e pessoas que nunca contactaram com psicadélicos, que, enfim, mães de família e que se abrem de uma maneira que eu acho comovente. Sim, que provavelmente nunca o fizeram. Nunca, e nunca tinham tido uma experiência daquelas e a capacidade de entrega a uma coisa absolutamente nova, imagina o quê? Mãe de família, mãe de família, estou para aqui a dizer. Sim, 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 mas é um clássico. Não, mas é um estereótipo. Sim, o estereótipo da pessoa clássica, sim, sim. E a abertura à experiência é lindo. E ver alguém que se predispõe a ter uma aventura na sua mente desconhecida em nome de poder melhorar é comovente mesmo. Tu tiveste que experimentar? Ou experimentaste? Nunca é falar a nível pessoal, mas posso falar a nível geral, que, assim, não é um requisito e não acho que deva ser ter experiência pessoal para aplicar esta terapia. Mas, acho que é muito, muito útil e acho fundamental ter experiência pessoal, pelo menos de estados modificados de consciência. Isto é como um bocadinho, sei lá, quem vai ser instrutor ou facilitadora de mindfulness. Se nunca experimentou mindfulness, não faz muito sentido. Sim. Se não fizeres um instrutor de surf, nunca fizeres surf, não faz muito sentido. Ou mesmo na psicoterapia, por exemplo, tipicamente na psicanálise. Convém. Quem faz psicanálise teve que receber também psicanálise. Sim, para ter conhecimento, não é? De causa, conhecimento de causa. Agora, como cada experiência psicodélica é tão diferente de outra, um terapeuta que tenha uma, duas experiências pode não dizer nada sobre as experiências que vai encontrar depois com os seus pacientes. Agora, o que sim eu acho que há em comum é ter conhecimento em primeira pessoa do que é navegar um estado modificado de consciência e do que é este salto de se poder entregar e confiar, se entregar a uma viagem. Quando a tua mente, de facto, te pede para ir para outro lugar. E saber que vais voltar e saber qual é esta sensação de estar, de facto, neste outro mundo, digamos assim, psicodélica. Eu acho curioso. É como se nós estivéssemos a dar a volta. Porque nós começámos a conversa, nós aqui a dar a volta, e na realidade o que acontece na história. Nós começámos a conversa, ou começámos por explicar, que realmente há uma utilização ancestral de substâncias psicodélicas. Desde, sei lá, tanta coisa que se fazia em tribos e por parte de xamãs, curandeiros, etc. E é como se nós tivéssemos, neste momento, a ciência estivesse a unir-se a esse conhecimento ancestral. Não é? Sim. Não deixa de ser curioso, porque acaba por validar aquilo que se fazia há milhares de anos, e que se calhar se perdeu aqui e ficou um bocado escondido. Não é? E como se agora se estivesse a validar aqueles senhores, sim, tinham razão. Eu não poderia as coisas nesses termos, que é um... Então esqueça. Obrigado, boa tarde. Não, mas a ciência validar o que eles fazem... É uma perspectiva muito eurocêntrica. Sim. Ok, sim. Que invalida, de certa maneira, o conhecimento intrínseco e a sabedoria, enfim, dos povos indígenas. Não sei se somos nós que o estamos a validar. Estamos a validar o conhecimento deles à luz dos nossos paradigmas. Sim, sim, era isso. Ou seja, o mundo ocidental estava a validar um bocadinho aquilo que... É isso que tu estavas a dizer, é muito eurocêntrica. Estamos a validar para nós próprios. Exatamente, sim. Sim, mas há muita coisa que nós não conhecemos. Ou seja, e eles têm, de facto, técnicas ancestrais para lidar com estes estados modificados de consciência, que a nós não nos fazem sentido e nem sequer cabem no nosso paradigma científico. Então, ao validar, por exemplo, que uma experiência psicodélica é terapêutica porque é algo que é transformador a um nível psicológico e individual, é o nosso paradigma. Ou seja, dizer que a experiência psicodélica é uma experiência individual e psicológica, dizer que uma experiência mística tem valor de união com todos porque eu me sinto unido, mas não porque realmente eu tenha assistido a essa união factualmente, por exemplo. Ou seja, é atribuir ao indivíduo e à psique individual todo o valor da experiência, que não é esse o paradigma, por exemplo, dos povos indígenas. Mas nos paradigmas outros, a experiência psicodélica abre a perceção a uma série de fenómenos que não são apenas individuais. Sim. São outras metafísicas. Para terminarmos, e que a nossa consulta já vai com uma hora, sem psicadélicos. Nós ficávamos aqui o dia inteiro, mas não podemos, porque há mais pessoas que querem gravar podcasts neste estúdio. Que passo é que tu achas, por onde é que nós vamos, nesta altura? Com os psicadélicos. Sim. Vamos nessa validação que tu falavas, ou seja, de trazer para já estas substâncias ao paradigma farmacológico, densais clínicos, randomizados, controlados, que estão a ser publicados. Há muita investigação com segurança clínica, com eficácia. Há dificuldades em fazer ciência nesta área, porque é difícil ocultar o estado psicadélico das pessoas, mas é uma limitação dos nossos métodos científicos. Estamos nesse passo, neste momento. O que eu acho que deveríamos... Mas se ficarmos apenas neste passo, eu acho que não vai haver uma grande revolução na saúde mental. Porque, de facto, estes tratamentos têm um potencial enorme, mas não se pode dar resposta a uma crise de saúde mental com tratamentos individuais. Não temos tempo para falar sobre isso, mas temos uma crise de saúde mental que os determinantes são sociais, que é um problema social, não só biológico e não só individual. Portanto, com tratamentos individuais, não vamos estar a dar resposta a uma crise. Os psicadélicos podem ser transformadores se forem acompanhados também de uma transformação na forma como olhamos para a saúde mental, nos nossos imaginários de saúde mental e de doença mental, que têm que ser mais coletivos, no meu entender. E aí os psicadélicos talvez possam ser integrados na sociedade como forma de prevenção da doença mental em comunidade. E isto era uma visão que eu gostava de que acontecesse. Ou seja, os psicadélicos, se nesta altura estão como uma abertura para aquilo que ficou muito tempo escondido, não é? E em cada um de nós, na perspectiva que tu estás a dizer, era como se permitisse que nunca nada tivesse que ter sido escondido alguma vez. Bom, e diz-se que esconder coisas ou proibir coisas é algo que... Não funciona. Não, não funciona. Vamos dizer assim, não funciona. O que eu vejo como caminho ou imaginário para a saúde mental, um deles é esta cultura de consciência, cada um poder cuidar dos seus estados de consciência. Outro é um sentido maior de comunidade e podermos capacitar uns aos outros para cuidar da saúde mental uns dos outros. Exato. E nas coisas que nos são tóxicas. Porque essas são as causas primárias da doença mental, muito provavelmente. Depois se inscrevem no nosso cérebro. Mas, enfim, os nossos locais de trabalho, a forma como nos relacionamos uns com os outros. Cuidarmos uns dos outros. Cuidarmos uns dos outros. Com isso, os psicadelos poderem ser integrados no cuidarmos uns dos outros. Acho que é um caminho muito interessante. Com o uso seguro, com a investigação, a suportar isso, naturalmente. Mas serem aliados a uma mudança no nosso imaginário do que é a saúde mental, que não pode ser só tratamento. Olha, João, muito obrigado por teres aceito o convite. Se quiserem acompanhar o trabalho do João ou saber mais, podem ir ao site da Liminal Minds. Sim, Liminal Minds. Onde têm todas as informações sobre os tratamentos, sobre os passos que devem dar, etc. Sempre de uma forma segura. Se gostaram desta conversa, já sabem, venham aqui aos comentários no YouTube, deixem a vossa opinião. Já agora pergunto se gostariam de ver cá o João de novo para abordar mais alguma questão sobre este tema, porque eu acho que ficou aqui muito por falar. Aliás, como qualquer conversa que temos aqui, acaba sempre por acontecer o mesmo. Muito obrigado por teres vindo. Obrigado. Continuem a acompanhar-nos no YouTube, Spotify, iTunes, todas essas redes. E até para a semana. Tchau, 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 tchau.